A Câmara dos Deputados votou na última quarta-feira a urgência de um projeto de lei que equipara o aborto a crime de homicídio. O texto altera o Código Penal e estabelece a aplicação de pena de homicídio simples nos casos de aborto em fetos com mais de 22 semanas. Confira a reportagem com Simoni Oliveira. A Câmara dos Deputados aprovou na última quarta-feira a urgência de votação de um projeto que equipara o aborto após 22 semanas de gravidez ao crime de homicídio, mesmo nos casos em que a gravidez é resultante de um estupro. O projeto é de autoria do deputado federal Sostenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro. 24 segundos foi o tempo que durou a votação no plenário da Câmara. Não houve anúncio sobre qual projeto estava sendo votado. Em votação, aqueles que aprovam a urgência permaneçam como se acham aprovada. A proposta que está em votação aumenta as punições quando o aborto ocorrer a partir da 22ª semana de gestação. A partir deste marco, o aborto passa a ser considerado um homicídio. Com isso, a punição passa a ser de 6 a 20 anos de prisão, tanto para a grávida quanto para quem ajudá-la a abortar. Já a pena prevista para estupro no Brasil hoje é de 6 a 10 anos. Ou seja, nesse cenário, o estuprador teria uma pena menor do que a vítima. A deputada Jandira Feghali, do PCdoB do Rio de Janeiro, protestou contra a votação da urgência do projeto. A gente fica se perguntando aqui se a filha de um de vocês fosse estuprada, o que vocês fariam? A mulher, a irmã, a mãe. E hoje, a maioria das estupradas e que chegam tardiamente no serviço de saúde são as mais pobres, as mais vulneráveis e as mais jovens. Que são meninas e adolescentes que são estupradas, na maioria dos casos, pelo pai biológico, pelo padrasto ou por alguém da família. E são essas pessoas que vocês estão criminalizando aqui. O deputado Jefferson Campos, do PL de São Paulo, defendeu a aprovação da urgência. Esse projeto que iguala o crime de aborto, iguala o crime de homicídio, o aborto após 22 semanas, ele vem de encontro, neste momento, a uma realidade que nós estamos vivendo. O Conselho de Medicina, o Conselho Federal de Medicina, dando as suas diretrizes, o Supremo Tribunal Federal também dando as suas diretrizes. Mas nós somos a casa do povo, é aqui que se decidem as leis, é aqui que se protege a vida, é aqui que se criminaliza atos que podem levar à morte. Hoje, como regra geral, o aborto no Brasil é proibido e só é permitido em três casos. Se a gravidez for resultante de um estupro, se colocar a vida da mãe em risco ou se o feto for anencefalo. O projeto não altera a lei nos casos de anencefalia e de gravidez com risco para a mãe. Essas exceções continuam permitidas a qualquer tempo. Com a urgência aprovada, o projeto pode agora ser votado diretamente no plenário da Câmara, sem passar por comissões. Ainda não há uma data para essa votação. Se for aprovado, seguirá para o Senado. Após essa polêmica votação de urgência no projeto que altera o Código Penal sobre o Aborto, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu cautela para discutir temas sobre direito penal. Esses temas em matéria penal, eles devem ter muita cautela, ou devem objetir muita cautela por parte do Parlamento. Um projeto dessa natureza, que é eminentemente de matéria penal e que guarda, de fato, muita divisão, muita polêmica, é muito importante se ter cautela em relação a ele. Então, evidentemente, um projeto dessa natureza teria o caminho de se incluir dentro do bojo da discussão do Código Penal no Senado Federal, ou, ao menos, a submissão às comissões permanentes da Casa para que haja um amadurecimento em relação a ele. O que eu devo dizer, sem entrar no mérito aqui, de ser contra ou a favor, aborto. Nós temos um regime jurídico no Brasil em que o aborto é proibido, salvo exceções, que são as exceções de risco de vida para a mãe, de anencefalia ou gravidez derivada de estupro, que é uma violência atroz e muito grave. Então, essas hipóteses são hipóteses que fazem com que o crime não seja crime, que isso seja possível, então, se realizar o aborto. Mas, na sua essência, o aborto é considerado um crime doloso contra a vida, está lá no Código Penal, e ele é naturalmente diferente do homicídio. Então, há uma diferença evidente entre matar alguém, que é alguém que nasce com vida, que é o crime de homicídio, e a morte do feto através do mecanismo, do método de aborto, que também é um crime, deve ser considerado como crime, mas são duas coisas diferentes, esse cuidado nós temos que ter, e de evitarmos legislar em matéria penal, pautado pela emoção ou pela circunstância do momento.